E fala família, aqui quem fala é o Gueto e sejam todos muito bem vindos ao Minecraft Mistérios O Minecraft mais misterioso, difícil e extremamente complicado de jogar Família, esse Minecraft é tão difícil que eu preciso de ajuda E tem alguém perdido no meio da floresta que veio me ajudar Quem é essa pessoa? Kelvin, você tem ciência, você sabe que esse Minecraft aqui é muito assustador? Ele é muito assustador, você vai me ajudar a sobreviver? A gente vai sobreviver o Menina Grito e o Browning Kelvin, você sabia que nesse Minecraft a gente pode morrer apenas 3 vezes Se morrer mais do que isso acabou, não pode mais jogar? Meu Deus E você sabia também que a gente precisa descobrir aonde o Herobrine foi enterrado? Onde é o túmulo dele? Sabia disso? Você sabia? Você tem que lembrar, porque se você é enterrado, se a gente colocar ovo do dragão, vai ter tudo raio Nossa, vai ter tudo raio Família, é o seguinte, mas antes de tentar encontrar o Kelvinho que deve estar no meio da mata Eu acho que ele está por ali, família, sabe por quê? Porque foi bem ali que eu nasci Então ele deve ter nascido ali também Então eu tenho que buscar ele Mas antes disso, eu tenho um desafio muito difícil pra vocês E eu quero ver se você vai conseguir vencer esse desafio Tá vendo aquela poça que tem ali embaixo? Um pequeno lago, um pequeno rio É o seguinte, você tem que se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? No caso, se você já for inscrito, você já está em vantagem Porque é só você deixar o like, beleza? Então você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E deixe o seu gostei antes de eu der um mergulho ali naquela poça Eu vou pular daqui, beleza? Então eu quero ver quem vai conseguir vencer esse desafio, beleza? Bom, o desafio é se inscrever no canal e deixar o gostei Caso você já seja inscrito, você está em vantagem Então vai ser um pouquinho mais fácil pra você, beleza? Então na hora que eu falar, já está valendo Um, dois, três, já! Uhul! Uhul! Bum! Nossa, eu quero ver quem conseguiu vencer esse desafio Eu quero ver se você conseguiu se inscrever no canal Se você ainda não era inscrito e deixar o gostei E se você já era inscrito, eu quero ver se você conseguiu deixar o gostei Já comenta aqui Ih, Kelvin Kelvin? Você está aí, Kelvin? Ah, Kelvin? Não! Você morreu uma vez também, Kelvin! Por que aconteceu isso? Não! Ai, caramba! Kelvin! 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 É? Você está me ouvindo direito? Você consegue me ouvir? Ah, tá! É o seguinte Fica dentro da caverna que eu vou tentar te resgatar, tá? Onde você está? Está na caverna? Eu... Eu... Eu estou Tá? Tá? Tá, eu estou indo até aí Cuidado, tá? A aranha está por perto? Não Não? Mas quando eu estava pegando as coisas... Não é que... Oi? Quando eu estava pegando a madeira e eu indo ali... Ah, estou te vendo! Aqui! Vem aqui, Kelvinho! Pode vir! Boa! Olha só... É que eu estava a área com o Speed! Onde ela está? Ela é forte! Onde ela está? Onde você viu ela? A gente não pode chegar perto dela, senão ela vai matar a gente! Ela está... Ela está bem... Ela está bem ali! Kelvin, olha! Olha para você! Uma calça! Obrigada, papai! Olha! Olha! Uma espada para você também! Olha! Obrigada, papai! É amor! Agora, é o seguinte Eu tenho mais pedras aqui Falta para você o quê? Uma picareta? Você tem picareta? Não! Estou a picareta! Ó! Estou a comida também! Pegou? Não! Aí, joguei! Pronto! Me dá comida! Aí, comida! Pega aí! Olha só! Hot dog! Você gosta de cachorro-quente, Kelvin? Sim! Hum! Cachorro-quente é muito bom mesmo! Kelvin, à noite não podemos ficar aqui! Temos que correr imediatamente para o nosso abrigo! Mas, mas... Cuidado! Eu escutei um barulho estranho! Você escutou? Não! Ai, caracas! O que será que é? O que será que é? Calma! Deixa eu fazer mais uma picareta porque a minha está quase se quebrando! Bom! Pronto! Kelvin! Vamos tentar voltar para casa! Pode ser? Tá bom! Olha só! Tá vendo? Eu não sei se você consegue ver! Olha lá em cima! Tá vendo? Lá no topo da montanha? Bem lá em cima? Aham! Eu tô vendo! Então, lá é o meu abrigo! Então, bora correr para lá! É o seu abrigo ou a sua casa? Isso! Ah! Pera! Calma aqui, Kelvin! Para, 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 para! Preciso falar uma coisa muito importante para você! No meio do caminho tem ogro, tem aranha que atira flechas e tem aranha com speed! Então, você me segue para a gente tentar despistar eles, ok? Tá! Então, tá! Me segue! Vem bem atrás de mim! E tem aranha que tem 10 e 5 de sangue aqui! Isso! Vamos pegar essas... Deixa eu pegar também, né? Tá! Vamos pegar essas aqui porque talvez seja útil! Cuidado para não me bater, tá? Kelvin! Olha! Vamos passar por aqui, ó! Eu peguei 5! Eu peguei 5! É muito, né? Eu peguei 5! 5? Ok! Muito bom! Muito bom, Kelvin! Cuidado! Dá para ver se você arco! Sim! Dá para... É verdade! Dá para... Eu encontrei uma caverna aqui, Kelvin! Então, vou pegar para prescar! Ah, tá! Vamos sair daqui! Não tem nada na caverna! Cuidado! Olha, Kelvin! Ai! Kelvin! Vem aqui! Ferro! Bora pegar tudo! Tem o carvão! Pega, pega o carvão! Pega o ferro! Vamos pegar rapidinho para a gente poder fazer coisas muito fortes! Muito! Isso! Ai, caramba! Tem muito carvão aqui! Me ajuda alguém! Tem muito carvão? Tem! Olha! Nossa, a caverna aqui é muito grande! Caracas! É grande a caverna aqui, Kelvin! Ai, meu Deus! Que medo! Você escutou esse barulho? Aham! Que medo isso! Cuidado, Kelvin! Ai, tem água ali? Ai! Kelvin! Volta correndo! Vem! Corre! 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 Por quê? Vem! Vem! Rápido! Ai! Tá muito perigoso! Ah, peguei um ferro! Você pegou um ferro? Então, traz! É muito perigoso a gente ficar aqui! Temos que voltar para o nosso abrigo! Corre! Ai! Que susto! Uma abelha? Cuidado! Cuidado! Vem pra cá! Nossa! A gente precisa voltar antes de anoitecer! Você pegou um ferro! Ah! Cadê você? Eu tô no rio! Olha pro rio! Tá me vendo? Sim! Nossa, que... Tá anoitecendo! Corre! Corre! Muito rápido! Muito, 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 muito rápido! Caracas, que medo! Tá anoitecendo mesmo! Sim, tá anoitecendo! Deixa quieto! Corre! Deixa tudo pra trás! Não pega nada! Nada, nada, nada! Ai, corre, corre, corre! Isso! Ai, ai, ai! Tô com medo! Vai anoitecer! Meu Deus! Sai anoite... Ai, caramba! Caí no buraco! Que susto! Cuidado! Tem umas cabras aqui! Olha! Vamos subir por ali, Kelvin! Ó, eu já subi por ali! É bem mais fácil, ó! Me segue! Você tá vindo, né? Ainda bem! Eu tô anoitecendo na hora! Eu acho que vai anoitecer! Ele anoitece assim do nada! Toma cuidado! De repente fica de noite! Nossa, tem ursos lá em cima! Isso! Vamos embora daqui! Ok! Barulho de aranha, você escutou? Sim! Caramba, tô com medo! Ela tá aqui! Aonde? Ai, não! Corre, Kelvin! Ela sobe! Corre! Ai, caramba! Ai! Cadê ela? Tá ali! Ai, ela vai subir! Cuidado! Continua subindo, Kelvin! Não para! A gente se encontra lá no topo, tá? Você tá subindo, Kelvin? Sim! Então vem! Corre, corre! Ai, beleza! Aqui tem escadinha, ó! Eu acho que dá pra gente subir aqui! Aqui, ó! Ai, caramba! Preciso de blocos! Tá conseguindo subir, Kelvin? Sim! Isso! Ih, tive a orça e ferrou! Ai, caracas! Cadê você? Aí, sobe! Sobe aí! Do lado! Vai! Vem aqui! Isso! Assim? Não! Vem! Isso! Quer ouvir? Tá de noite! Tá de noite! Não, só falta um pouco! Mas tá muito escuro já! Tá ficando muito escuro! Ai, corre, corre! Isso! Eu tô correndo com fome! Come, come, come! Eu espero! Vai! Ai! Se tiver zumbi, mata! Tá bom! Tô olhando! Ai, estamos conseguindo! Chegamos em casa! Meu Deus! Kelvin! Isso! Boa, garoto! Boa! Conseguimos! Ah, chegamos! Ainda bem! Mas você sabe que... Nessa casa, ela é bem fraquinha, né? É! A gente precisa deixá-la muito forte! Olha só! Aqui dentro tem... Tem algumas coisas! Pode pular aqui dentro! Nossa! Viu? Ai, Kelvin! Que susto! Olha só! Vamos pegar pedra! Vamos fazer um buraco aqui, ó! Nossa! Tem uma caverna aqui, Kelvin! Eu acho que encontrei uma caverna aqui! Será? Cuidado! Ah, é aqui! Assim! Viu? Caverna! Calma, calma, calma! Cuidado! Eu tô de cor neve, hein? Meu Deus! Kelvin, você tem carvão? Eu tenho sete! Eu preciso de carvão! Olha! O que você encontrou aí? Olha! Olha! O que que tem? Olha! Nossa! Mais caverna! Ai, caracas! O que você é? Tá! Eu vou pegar aqui um pouquinho de pedra pra gente... Você tá um pouco pequenininho! Oi? Você tá um pouco pequenininho! Eu tô pequenininho? Como assim? Da metade! Não! Eu também, parece! Ah, é desse tamanho mesmo, Kelvin! O que que aconteceu? Sei! É desse tamanho mesmo! Nossa! Ainda bem que a gente conseguiu chegar em casa! Porque senão... Nós estaríamos muito, muito, mas muito ferrados mesmo! Isso! Cuidado! E olha só! Me ajuda a pegar pedra pra gente poder proteger a nossa casa! Porque... Aqui tem ataque de zumbi! Creeper! Creeper? Aham! Onde você viu o Creeper? Creeper é o espalho de tudo! Sim! Nossa! Eu preciso tapar aquele buraco lá em cima! Calma aí! Vou fazer... Se ele chegar, a gente já morre! O Creeper? Aham! Ó, eu fiz uma escadinha aqui, Alvi! Ainda bem, né? Ó, dá pra gente subir aqui... Eu posso jogar ali? Jogar o que? Ó, tem ali, esse buraco tem mais! Ó, eu coloquei o ferro ali, ó! O ferro vai dar pra gente fazer duas espadas! A gente vai ficar bem mais forte, né? Aham! Ah, eu tenho mais um ferro! Eu tenho um ferro! Eu posso colocar seis! Isso, boa! Então, dá pra fazer duas espadas e sobra dois! Aí, a gente guarda e tenta conseguir mais pra gente fazer uma armadura! E olha só, aqui, Alvi! Vou te mostrar uma coisa! Olha isso! Vou jogar pra você! Sabe o que é isso? Isso aí! Olha aí! Sabe o que é isso? Sim! É a cabeça do Mickey Mouse! Eu não sei! Eu encontrei isso aí e eu não sei pra que que serve, mas... Ah! Pra que que serve isso daqui? É pra um meio que é assustador! Cheio de sangue! Sério? Sério? Será que é isso? É isso, porque ela tá cheia de sangue, viu? Sério, eu tô com medo, mano! Será que... Se eu... Se eu... Se eu esponar, já era! O que que você fez? Cadê ele? Me joga! Deixa eu ver! Ah, não! Não pode ver! Me joga! Ele vai gritar! Não, não! Me joga! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu preciso ver! Me joga a cabeça dele! Eu tem... Eu sei onde tem mais! Na hora que amanhecer... Vamos lá pegar... A cabeça dele? É... A cabeça do Mickey Mouse! Ah, você não me jogou! Eu quero! Eu quero! Joga pra mim! Obrigado, Kelvin! Deixa eu ver! Mickey! Nossa! Pra que que será que serve? Caraca! Será que vai ser pra invocar o Mickey Mouse do mal? Nossa! O que que você acha? Uma boa ideia? Eu acho que não é uma boa ideia não a gente invocar o Mickey do mal! O que que você acha, Kelvin? Ele não tá forte ainda? É verdade, né? Ah! Consegui, Kelvin! Olha só! Vamos fazer aqui a nossa espada! Você quer uma espada de ferro? Não, pra dois ferros aqui! Um, dois, um, dois! Eu depois coloco a roupa! Um, dois, um, dois! Esse é rapidinho! Tá bom! Olha só! Duas espadas! Kelvin! Tó! Espada de ferro pra você! Nada! Boa! Mas o que que é isso aqui, hein? O que que é isso aqui? O que que você me deu isso aqui? O que que eu te dei? Uma espada, não foi? Mas você me deu isso aqui, olha! Isso aqui, olha! Isso aqui! Mas você me deu a espada, isso aqui, isso aqui, olha! Eu não tô vendo, Kelvin! Me mostra direito! Em cima! Em cima! Aqui! Ah! Esse aqui? É uma laje! Eu não sei onde eu peguei, sei não! Mas é uma laje! É pra fazer construções! Pra construir casa! Teto! Ah, tá! Ah, família! Eu vou fazer um baú aqui também! Eita! Ué! Ah, é verdade! Sempre que quando chega perto do Natal, tem um baúzinho de Natal! Sabia, Kelvin? Olha só! E eu coloquei um monte de itens ali, vou deixar guardado! É... Por causa da gente precisar, tá bom? E pra gente não perder também! É sua tudo isso? É... É nosso! Você pode usar também, tá? Obrigado! Mas deixa praticamente tudo guardado pra gente não perder! Tá bom? Ah, que medo! Bom, família! Esse episódio vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham curtido a participação do Kelvinho! Calma, filhinho! A participação do Kelvinho é aqui! Ele vai continuar na série! Então, ele não pode morrer mais que três vezes! E nem eu! Certo? Certo, Kelvinho? Tá bom! Tá bom? Então, família! Abraço! Beijo no coração! Não esquece de deixar seu like, que é muito importante! E... Dá tchau, né, Kelvin? Kelvin? É? Dá tchau! Tchau! Tchau, família! Até o próximo vídeo! Fui!